Essa sou eu com minhas melhores amigas. Nós vivíamos grudadas, não nos separávamos por nada. Eu adorava conversar com elas sobre coisas aleatórias. Essa doida aqui é a Tiffany. Ela sempre faz de tudo para ajudar ao próximo. A Tiffany adora ver pessoas sorrindo, por isso é tão doidinha e animada. Ela é meio lerdinha às vezes, mas adoro esse jeitinho dela. Essa é a Caroline. A Caroline ama dançar. É super sincera. Às vezes isso piora quando estamos desanimadas, mas é normal. Ela também é muito engraçada. Essa daí é a líder do grupo, sabe? Ela se chama Karina. A Karina não é como as outras. Ela me ajuda muito e passamos muito tempo juntas. Os conselhos dela são perfeitos. Ela sempre me defende dos valentões e me ajuda em praticamente tudo. Ela é a melhor de todas. Bom, você já me viu, então não preciso falar muito sobre mim. Eu adoro ler livros, conversar e fazer amizades. Tenho um pouco de dificuldade, mas minhas amigas sempre me ajudam nesse caso. Estava chegando o dia do aniversário da Karina, e eu estava super empolgada e decidi fazer uma surpresa para ela. Fiz um bolo de chocolate, que parecia delicioso para fazer uma festinha e comemorarmos todas juntas. Mas enquanto isso... Eu só estou com aquela chata da Violet porque meu pai me obriga por causa dos pais ricos dela. Não estou mais aguentando. Ela não sai do meu pé. Fica pedindo conselhos se me perseguindo 24 horas por dia. Nossa, te entendo, amiga. Ainda bem que ela não fica no meu pé. Vive com a cargo dada naqueles livros que nem fazem sentido. Até que eu decidi ir chamá-la para casa e ouvi elas falando mal de mim, fiquei muito brava e acabei fazendo treta com a Karina. Eu fiquei realmente muito chateada. Não fazia ideia de que ela era uma pessoa assim. Eu confiei nela e mesmo assim me traíram. São todas falsas. Não sabem a amiga que estão perdendo. Eu valorizava demais a amizade delas e fazia de tudo para não perdê-las. Mas parece que não deu muito certo. A partir daquele dia, eu comecei a prestar mais atenção nas pessoas que eu confio.